Favela tá forte, mente, quem tá dentro entende Favela tá forte, mente, não sai da frente VTTT거든요 anda sempre que to de metal não vai capitar maldade do meu olhar Me forneceram lamina pra cortar os pulsos Segure, toma lá dá cá, pin , tempé de outro mundo Que estratégia deu formato na USP Na nossa lei, a gente faz outro poço Pra mim não vale o custo Giroflex tá num retrovisor Então tu vou malandro não conta com a sorte Então te deixa o refém lá na Norte, só pra degustar E Ourção sopra com autor bagote Tipolete, tem de ubic'n значит apoia As orações abençoam os amigos E do PSP a pista junto dos psicodigão Pra nadar com seu passarinho E do gerente faz a retirada Não tem alarme, sistema impando Se o playboy resolver ser herói Vira o pudor no colo da madame O anjo cair do expulso do céu Do terremoto, chego metendo o pé E meus guerreiros de pé, quero ouvir como é Programado pra morrer, nós é Favela tá forte, mente Quem tá dentro entende Favela tá forte, mente Então sai da frente Favela tá forte, mente Quem tá dentro entende Favela tá forte, mente Então sai da frente T-M-T-T-T-T P-P-T-T Todos zentio vestido de metal Não vai captar a maldade do meu olhar Me forneceram lamina pra cortar os pulos Segura, é tomalada cá Pelo até de outro mundo O P Spiel educatorsca formado na usp A nossa lei é a gente que faz do que uso A sua pra mim não vale um cusco Chirroflex tá no retrovisor Tudo que bom, malandro não conta com a sorte Tudo deixa o refém lá na nota, só pra deducar Vem braço, só pra pôr, topa, corte Coletico, pente, tupiro Leitas, oração, abençoa os amigos Desce pra pista junto dos psicodigão Pra nada, força, uma saída, subindo O gerente faz a retirada Não tem alado, sistema impando Se o playboy resolver esse herói A versão salva é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tchau